Olá, meus amigos e minhas amigas que acompanham Contabilidade TV, como vocês estão? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são disponibilizados aí pra você. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga no Instagram aí, arroba contabilidade tv e Vamos lá o que interessa, primeiro exame de suficiência de 2016, questão 8 O assunto é arrendamento mercantil, fala também sobre o valor justo, o valor presente, NBCTG06 O assunto é leasing, vamos lá 8. Uma empresa rural adquiriu um trator por meio de arrendamento mercantil financeiro, famoso leasing aí No contrato de compra constam as seguintes condições Quantidade de prestações foram 60, valor mensal da prestação 5 mil Taxa de juros implícita no arrendamento mercantil 1,5% ao mês A contabilidade da empresa forneceu as seguintes informações O valor justo da máquina arrendada é 195 mil reais E o valor presente das prestações é 196.901,35 centavos De acordo com o NBCTG06, R2 significa que foi revisado duas vezes já essa norma Operações de arrendamento mercantil No momento da aquisição do trator, o efeito líquido em um dos elementos do balanço patrimonial dessa empresa é D A letra A fala que é 300 mil reais no passivo A letra B fala que é 105 mil reais no passivo A letra C fala que é 196.901,35 centavos no ativo E a letra D fala que é 195 mil reais no ativo Vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentarem responder Daqui a pouco eu estou de volta e a gente vai ver algumas dicas aí Para poder resolver esse tipo de questão Mas primeiro tente resolver aí com o seu conhecimento E depois a gente faz ela aí juntos Vamos à obra E aí pessoal, pausou o vídeo e tentou responder? Bom, como prometido, eu trouxe para vocês aqui uma dica O que é arrendamento mercantil financeiro? Ele é aquele em que há transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade de um ativo O título de propriedade pode ou não vir a ser transferido Essa aí é a definição da norma Igualzinho está lá Eu trouxe exatamente ao pé da letra Pois já aconteceu deles cobrar assim Uma questão teórica Então é importante conhecer a definição da norma E também a gente tem que estar conhecendo o que é valor justo Valor justo é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado Ou um passivo liquidado Entre partes interessadas, conhecedoras do negócio E independentes entre si Com ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação Ou que caracterizem transação compulsória Compulsória é obrigatória, né? Então o valor justo nada mais é como o próprio nome diz É um valor justo É como o próprio nome diz Ele pode ser negociado aí pelas partes interessadas Por exemplo, por mim ou por você Mas sem uma cláusula Uma coisa que obriga Porque aí já não seria justo, né? Já seria compulsório Seria um valor assim baseado em uma cláusula Ou em alguma força externa ainda Ou até interna Já o valor justo não É um valor aí pelo... Pode ser negociado mesmo Eu negocio com você, você negocia comigo Sem a pressão de liquidação, coisa e tal E aí você chega num valor justo Por exemplo, ah, esse celular aqui eu quero 900 reais Ah, 900 é muito caro Então eu quero 600 Não, então vamos negociar 750 É um valor justo, as duas partes concordou E no começo do prazo de arrendamento mercantil Os arrendatários devem reconhecer em contas específicas Os arrendamentos mercantis financeiros Como ativos e passivos Nos seus balanços por quantias iguais Ao valor justo da propriedade rendada Ou se inferior ao valor presente Dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil Cada um determinado no início do arrendamento mercantil Então, segundo as normas aí De contabilidade Até pra respeitar o princípio da prudência A gente vai ter que... Nesse caso desse exercício A gente vai ter dois valores A gente vai ter o valor justo E se tiver um valor presente A gente vai comparar os dois Desses dois valores O que for menor Seja o valor presente ou o valor justo É aquele que a gente vai reconhecer O valor menor No nosso ativo ali Então, resumindo tudo Como que eu faço pra resolver? Você vai olhar pras opções E vai ver quais os valores apresentados São os de reconhecimento Ou seja Qual o valor que devemos reconhecer Tipo, por exemplo Vai ter o valor justo E vai ter o valor presente Dos dois você vai escolher o menor Pra poder respeitar o princípio da prudência É esse valor que você vai reconhecer Então Voltando aqui ao exercício Então Fica mais fácil responder A gente tem aqui um valor justo E tem aqui um valor presente Qual desses dois é o menor? O de 195 mil Ou de 196.935 centavos? É claro que o valor de 195 mil Ele é menor Então o valor justo É justamente o que a gente vai reconhecer no ativo Portanto É gabarito letra D De dado Assim você matava essa questão Bastava resumindo Então você olhar Qual dos dois valores é o menor E nem precisava conhecer muito bem A norma NBCTG06 Porque respeitando o princípio da prudência Você sempre aí conhece no ativo O valor menor E no passivo Você estima o maior Respeitando o princípio da prudência Daí então Gabarito letra D De dado O valor menor no ativo Respeitando aí o princípio da prudência Respeitando a NBCTG06 Se ainda assim ficou alguma dúvida Mande um e-mail para ContabilidadeTV A o botmail.com Vou ter o maior prazer em responder Recomendo também você buscar aí no Google A NBCTG06 E dar uma olhada Vale a pena aí Você vai aprofundar bastante Seu conhecimento nesse assunto Tem também outros vídeos aqui no canal Que vai te ajudar E se você tem interesse em apostilas Para melhorar o seu conhecimento Eu disponibilizo para vocês Basta mandar um e-mail para ContabilidadeTV A o botmail.com E de lá você recebe um catálogo E todas as informações Para poder Comprar o material no caso Vai te ajudar bastante Com questões de concurso público Questões de exame de suficiência Teorias E um complemento muito grande aí Para você Muito obrigado por assistir o vídeo E até a próxima Sucesso na carreira Você que é contador Técnico Enfim Sucesso para todo mundo E para os analistas E se você é daqui do Rio Grande do Sul Tem alguma oportunidade aí Manda um e-mail para mim Porque eu estou procurando trabalho Aqui no Rio Grande do Sul Belezinha? Valeu Deus abençoe a sua vida Pois em Deus não somos ninguém Fui